Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. X3 X4 X7 X7 X8 X7 X8 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 X9 X16 X18 X8 Caralho! Mas vale a pena? Cuidado! Eita porra! Cuidado! O cara tá atirando pra caralho já, né? Vai pra onde? De amigo, de inimigo, de todo mundo aqui! Rapaz, coitadinho do Chris veio correndo tão feliz! Caralho, viado! Caralho, cai de gelo, viado! Tá na briga justa ali, Rastro? Eu tô aqui de arco! Gelo caiva, ó! É ali! Fobou! Gelo caiva, ó! Ai, morri! Vou lhe encontrar, Fabio! Tá me jurando, né, velho? De vacilo... Só 10 chuchada! Cuidado com o gelo aí, viu? Quem vir tá no notinho, né? A pesada saiu, mas não stunou, velho! Papo, pera! Batando de nada aqui! Morreu, virou cubo de gelo! Mãe, velho! reram na bolsa! Vá, Me errado com uma flechada aí! Iii... Eu não lembro! Adivinha que fifty e a da flecha... Me errado uma flechada! É Bahia, meu grande avião! É Bahia, vei! É o Rastro! Filho da peste! Caralho, vai Pereira Olha a torrada, velho Então o que fazer, mano? Ah, o Johnny tá aqui parado, velho Porra, velho Que foda Beto, não pode ter Olha esse cara, esse é uma pena Eu não sei com as plataformas, ô Michel Catapulta Aí é foda, né, Cris Oi, monjo daí A gente pode atirar faltando também, não Catapulta? Pode Como é que usa essa peste, hein? Só não tem nada da vida Ah, pera aí Cadê um amigo aqui Ele é pastor Já vou Já vou Já vou Ei, 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 ei Esse meio tá na treta aqui não Rapaz, treta ultrar, um é foda, velho Aí, aí é bacanal já Cadê a munição da Catapulta? Que era, doideira, né, velho É isso aqui? Nem tu ritorando Ô, Jabô! Cadê a munição da catap... Nossa, é sério? Tá ligado, né, Jabô? Aguenta não, né? É, eu queria pegar esse escudão aí, véi O outro lado, velho! Eu morri pra um... Não vai levar esse aqui não, Chris Ihihihi! Cuidado no perreiro Não vai levar a cabeça Eita, alguém roubando a Eva Rapaz, as catap... Tem muita ancorna aqui, a galeguinha Eu vou lá, meu amigo Decapitar Pra onde? O que você quer fazer? Não é, Vitor? Fizzeram Rapaz, eu saí voando ali Tranquilo, vô Agatha, defenda as catap... Não deixe eles caírem ao inimigo Eu vou saber que tem apego Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Cadê um Fábio? Fábio do cu Como assim roubando o que? Tem a cura? O problema é brigando aqui Calma, jo, calma jo, calma jo Calma jo Calma jo Olhe logo aí Caralho, que isso, mano? Ah, foi. Os caras não param, não, velho. Jabou, quer se encontrar comigo, Jabou? Com um momento aí. Diga aí, se quiser resolver a diferença. Ah, vamos resolver. Diga aí. Vem pra um lado. Vem pra um lado. Vem pra um lado. Vem pra um menino. Cadê você? Caralho. Cadê o próximo, otário? A bandeira aí. Tá vendo a bandeira aí? Tá vendo a bandeira aí? Tem duas, tem várias. Tô indo em uma aí, ó. Fábio. Investindo em cabeça, Fábio. Dado de chifre. O negócio tem ruim aqui, bora. Deu o que? Tu é azul? Não, só tá com... Cadê o ovinho, vermelho? Então não invista em vermelho, não. Então, eu tô morto. O diabo me matou, Jabou. Tu não vem investir, não. Pode ficar de boa aí, Fábio. Jabou, pega... Ful direito aí, ful direito. Vai ter umas jalas. Eu tô aqui. Fuda, ful direito. Olha, Jabou. Onde você tá vendo, é só vim pra direita. Tem um monte de gente aqui brigando comigo, Fábio. Não se preocupe não, olha boa. Ele tem uma galega. Rapaz, tem um caba no outro lado, sei lá. Sando que eu vi lá. Tá vendo o meu nome na tela, né, Jabou? Se fudar esses cabos aqui, véi. Ah. O cara safado, véi. Tá brigando com dois ali, véi. Ah. A festa, bagulho. O satanás, ô. Nossa, pera. Cadê o cara que tava aqui? Boa. Os meus amigos. Cala a boca, filha da puta. Tá daqui. Eita, porra. Tirei ele daqui, véi. Tirei ele daqui. É o Zan, véi. Tirei ele daqui. É o Zan, véi. É o Zan. 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 O Zan tá falando não é a carro aí. Quem é esse? É um tal de Thales, véi. É um tal de Thales. É um ex-amigo aí. O Arq não derrubaram não, mas a casa dele derrubou. Vai não pintar seu carro do granizo, filho da puta. Foda, viu? Mas não marcou e nem machucou não. O cara tem uma BMD, mas não tem um lugar coberto pra botar o carro. É que eu morro no lugar. Morre no lugar, né? Meu Deus do céu. É muito bom, pô. Os caras não conseguem deixar o ombro brigar sua justa, véi. É que é assim, né? Não deu pra jogar com a gente uma vez, a gente já considera esse amigo, já. Comprar uma coisa por parte, viu? Uma coisa por parte. Rácio. Eu? O cara roubou o meu arquivo. Rácio, tá 16 a 2 agora nesse mapa. 16? Não era 12 ainda agora. Tá, mas era no outro mapa. Cara, não é muita gente aqui, véi. Eu nem entendi o seu valor, Joel. Se não tiver que guardar o carro, manda ele aqui pra cá, por favor. Até amanhã, né? Até pronto. Não tem problema nem com o carro, foi minha casa mesmo, véi. Caiu parte da lavanderia, caiu. Você ia perder a cabeça numa sala. Caiu a ca... Caiu o quê, Zafo aí? Um pedaço da casa aí. Sabe por quê, Zafo? Isso é castigo. Castigo? Fui até deles. Tia home. Tá ligado, cara? As partes de madeira, tá ligado? Tipo uma divisória de madeira assim, ó. Mas você não mora em prédio, véi? Sim, véi. Peraí tem madeira, véi. Exatamente isso. É a parte interna, a marcenaria interna da casa aqui. Olha, bora, bora, bora. Ô, Zanzão. Zanzão. Oi, o cara entrou na treta, velho. O cara entrou na treta aí já, o cara atrapalhou já. Eu vi que você mandou alguma coisa, mas não recebi. É, tá normal. Normal, Vitor, mas vamos botar aqui pra vocês. Essa lança. Não, não é. É a rádio. Tem um atório aqui. Diga, diga, diga. Não é ninguém, já tá morto. Rodou pra caralho, né, véi? Mas teve um amigo teu ali que amassou a macar, né? Que cara tá indo na mão aqui. Que porra é essa torrada é doido? E aí é tudo gente? É, é, é Não é NPC Não, gente Como que foi pra eu mudar a cara? Meu senhor, tem um cara sem braço Se eu for porra Como é que a gente pode ter essa pessoa? Cara, na minha No meu é a tecla V No seu pode ser P talvez P, é P É, Zanf, você não quer jogar com os amigos Fica de brincadeira, tá assim, né? Tá o que? Ei, vale não aqui, eu tô uma justa com o meu amigo aqui E tem muito pra bom Eu até parei já Caralho, velho Eu tava brigando com o Silvio, falei tranquilo Aí chegou logo o T Vale não Meu Deus Ele é feio de lá, os cataputas Rapaz Tentando reviver uma cataputa ali, não dá não Porque tem dois caras juntos Igual é fudeu, você é médico ou macineiro? Meu Deus, seu macineiro apareceu ali Se foda atório, viado Caralho Bora Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Vem aqui seu filho da puta Rapaz Outrora Tive vontade E... Expectativa e esperança Que meu amigo Thales jogasse Não pode nem se encontrar mais nessa Calma, velho Mas eu vim aqui pra falar pra você, Johnny Comigo não Com você, com a minha companhia Comigo não Eu só não vim, vou falar mesmo Porque o Hyerson tá aqui O Hyerson não fala mais comigo O Hyerson Johnny, toma aí uma facadinha no... No toitizo Vinha que nem homem, pô Não, eu só deixei minha lembrança Entendi Joel, você volta, Joel Deixei minha lembrança Fica aí que eu vou te buscar Calma aí Só pode ter uma coisa Poooooo Rodou aí, vô Cadê seu povo vai jogar isso aqui Não tá de ninguém mesmo Vai nada, pô? Meteu essa Ah, beleza Meteu essa Tá tranquilo Eu acho que ele vai jogar O Hyerson me mandou mensagem falando Mas irmão, se você colar lá não vai ter problema Eita peste Falou Aí meu whatsapp quebrou, eu não consigo mais ver É Não, eu só tô ligado, o Zanf Geralmente o pessoal... O zap do pessoal começa a quebrar Se você tenta mandar mensagem A mensagem não chega É Pior que a... Da minha ex deve ter quebrado também Mas o que que isso é, né? Você não baixar o jogo aí Que bicho atário, velho Fala aqui, mano Da minha ex ter que quebrado é foda O seu problema, meu Zanf É que você sempre deixa ela viva no seu coração Por isso que você sofre tanto Você tem que saber deixar partir Vitor, eu tô jogando ar Que não existe mais sofrimento O problema do Zanf O problema do Zanf É que ele não escuta os amigos Você sabia que eu esqueci a minha mulher Que eu fui casado durante 6 anos Jogando arco, velho Joguei 14 mil horas Tá doido Agora tem arco de novo Arco faz você esquecer qualquer coisa, velho Qualquer coisa, velho É, ou seja Vai esquecer as coisas é droga, né? Quando o T-Rex começa a gritar Eu tô debaixo dele O que? O que? O que? O que? Eu tô sem arma na mão Pera aí Ih, caralho Deu ruim aqui Bora, Fábio Não tem arma aí Caralho Como é que tu não tem arma, Fábio? Meu amigo Cadê os parcerias, velho? Eu sei, acho que ele botou no cu, velho Amarelo Ah, bom Cara, amarelo Ei, quem é senhor para que tá caindo daqui? Levante De longe eu avisto um gangbang aqui, né? Cara errado, calma aí, rápido Batei os bichos aí Ai, fodeu Ah, tá Vai sim jogar sim, viu? Little Julius Upa Entendi Pega de time, hein? É a peste, velho Acabou a estamina É, cheguei o chat Sempre tem um papo, né, velho Ah 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 Um Ah Um Ah 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 Cadê o cara? Jabu no protesto. Aí ficam batendo, velho. Ia da puta. Tem algum arqueiro pau no cu aqui. Olha lá o covado lá na casa do caralho. Não, não, não. Vamos jogar, Bansu. Cadê você? Meu irmão, é assim. Você tá ali, velho. Nem mim, não. Bom, Jabu, você aqui com o vermelho. Chegou mais dois, velho. Sou vermelho, velho. Caralho, eu sabia, Jabu. Mas não precisa bater em mim porque chegou dois não. Bate nos caras. Quer dizer, matou? Ele jogou 360, velho. Ah, velho, vermelho é só o coração. Não, não, eu sou amarelo. Eita, eu tomei o indicador dele sozinho, velho. Tá perdido aí, mano. Como é que usa o life-hand ou é? Calma que são três. Cinco. 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 Pode vir. Caralho. Caralho, Rastro. Beleza, Rastro. Ele é uma graça, pô. Ele é uma graça. Beleza, Rastro. Três a um pra mim. Aconta aí. Três a um pra tu. Caralho, vidro. Caralho, machuca isso aqui, velho. Caralho, velho. Vai não, vai não. Tinha com barbão. Sua sorte é essa. Eu vou cria. Não, não, não. Eu vou cria. O Bahia tá fazendo uma surra sozinho, velho. Olha, velho. Vamos lá. A fanbase do dia. Não, espera aí. A vida dele, velho. Vamos deixar o Vitor bater nesse cara aí. Espera o jogo. Ah, vem. Dois contra um. Olha, eu perdi? Caralho, não, não, não. Ele é ladrão do caralho. Eu fiquei sem arma, Rastro. Você morreu sozinho, Vitor. O cara tá morriado. Caralho, velho. Mais uma pra Deus ver aqui, Vitor. Tô assistindo sua live, velho. Eu fiquei sem arma. É porque o jogo que você tá me assistindo, pô. Meu Deus do céu, pera aí. Três contra um, não. Pera aí, cara. O agrário aqui também, velho. Ô! Esse Leon Kennedy é um filho de rapariga, velho. Mate, joão. Não discuta não, velho. Você vai tentar matar três mil deles. Ele não matou ele. Só falta do meu amigo, velho. Um bicho. Meu Deus. Agora fodeu. Por favor, venceu. O pior que você cair, é você cair pro seu truta, pô. É baixo. Fala, Fernando. Tá boa, né? Por causa da minha equipe, eles sem querer, peraí. Olha o jogo, você... Levanta o botão do cara do time ali. Foi sem querer. Socorro! O sangue passei tava vermelho, por isso. Eu levantei ele aqui com o pé. Era bom, assim, os amigos jogando, assim, todos os amigos, né? Percebem que tem todo mundo, velho. Percebem que todos desistem, não. Não, tem todo mundo. É triste isso. É triste pra caralho, velho. O negócio é excluir o cara, velho. Pensa que isso aí é um jogo de guerra, velho. Eu morri antes da guerra começar. Não tem graça isso, não. Ô, Johnny. O bom é morrer todo mundo junto, lutando, criticando o mundo. Isso aí é época medieval, velho. Isso aí é época medieval, velho. Ah, aliado. Eu vi o nome dele vermelho pra ser cara inimigo. Foi uma revolução. Aí é foda. Ô, Johnny, isso aí é época medieval, velho. Antes de ir pra guerra, eu morri de peste, por favor. Perfeito. Tá bom, beleza. Botei, botei, botei. Botei, botei, botei. Vamos dar ação aí a todo mundo junto aqui. Beleza? Tá bravo, Victor? Ah, não, 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 não. Vou voltar pro... Ah, velho da manga. Meu Deus. Ah, velho da manga. Mataram menina ali. Gigante guerreiro da Eleon. Segura aí a pomba. Oh, nossa. Ladrão, velho. Fala abaixo aí, Voodinis. Filho de rapariga. Se fosse amigo, tenha levado essa pancada. Nossa, velho. Meu Deus do céu, velho. Bora. Toma na cara. Toma na cara. Ah, não. Michel Trindade. Meu Deus. Vai te bater um velho. Me sinto mal agora, cara. Victor. Ô, Jabu. Sozinho não aguenta, né, velho? Ah, eu deixei o banheiro pegar. Não, não, não. Jabu. Sozinho não aguenta, né? Não aguenta nada. Ai. Ó, esse cara bate. Ó o Jojo indo aí. Ele é bom. Boa. O babo, velho. O baba-ovo, né, velho? Filho da puta do caralho. Pô, amigo. É muita gente. Eita, segura. É o mal do mundo, pô. É o enxerido, pô. Você que deu esse tiro. Meu amigo. Tá parado aí, por que é meu? Cê não tá matando um amigo, assim? Não, é porque pegou dele também, pô. Calma. Esse outro é o burinho, né, velho? Caralho, Binho. Toma, meu filho. Pera aí, Binho. Calma, Crizzo. Calma uma porra. Cadê os amizades, pô? Agora defendeu o Bahia, covarde. Eita. Errei uma peste. Meu Deus do céu. Caralho. Caralho. Escavando. É, bicho. Escavando diferente aqui. Jabu, vamos falar baixo aí, né? Vamos falar baixo aí, né, Jabu? Vamos falar baixo aí, né, Jabu? Beleza. Mamule no cu. Achei a classe aqui, velho. Agora já era. Mal, velho. Mamule no cu. Ei, tamo ganhando esse jogo. Vá vermelho, vá vermelho. Vá vermelho. Ó, o Silvio tinha aqui, ó. O Silvio tinha aqui, ó. Fudeu. Não fala baixo aí, vo puta. Fala baixo aí, otário. Ó. Vai com mais um, pô. A quantidade de gente que tem. Mano, como o Silvio, pô? Caralho, revolução agrária toda vez... Segura, senhor. Se ele quer passar lá em Gaza, fazer uma visita. Pela aí. Vai defender o Bahia. Poceta. Pera aí. Eu tô tranquilo, vem agrandão. Vem agrandão. Tá bom. Acaba você. Vem agrandão. Vem agrandão. Vem agrandão aqui, ó. Vem agrandão. Vem agrandão. Vem agrandão. Vem agrandão. Vem agrandão. Só a tua mãe, foguinho. Rapaz, senhor. Defenda aí que eu tô me curando. Vamos matar aí, amarelo. Amarelo, morri. Ó que eu travei. Sei lá que já aconteceu. Agora tá morto. Agora tá morto. Agora você morreu de verdade. Fique tranquilo. Tava travando a boneca ali, velho. Figura deu-lhe uma facada. Na verdade, agora eu entendi. Eu tava no chat aqui escrevendo. Ó, já ajudei, pô. Escreva aí agora. Obrigado, obrigado. De nada. É sempre prazer. Agrandão, né, Gabi? O que é, Bito? Toma uma facada aí, Bito? Jabu, você... Comigo você se quebra, viu, Jabu? Você ali, você não aguenta uma bronca, não. E eu também não vou ser morto. Não, não, Jabu. Você também teve ajuda de dois caras. Não fale comigo, não. Morto não fala. Cala a boca. Cala a boca. O mesmo lugarzinho ali. Vamos lá pro cantinho. Vamos ali, vamos ali. Vamos lá. Oxi. Tá. Cala a vara o Jael. Me chamou no X1. Oh, Raul. Tá guardado. O vermelho, a gente tá ganhando, pô. Não corre não, infeliz. E aí, Bito? Cadê você? Gabriel, eu tô chegando aí que eu parei pra... Tomar água aqui. Tomar alguém? Tomar alguém? Tomar alguém? Fala dela, tio. Tá bom? Boa noite. Olha o Michel ali, ó. Nossa senhora. Ai, velho. O cara tá campando. É um chão foda, mano. O cara tá montando. O cara tá montando. Tem a cara fogu aqui, ó. Tem a cara fogu aqui, ó. Vídeo, cê matou um amigo, V. Pelo amor de Deus, parece um doido. Aí. Ele tem um time que ela ajuda. Olha ele! E agora? Ai. Eu tô todo quebrado. E aí? O cara é que ele pode? Olha ele! Estamos abaixo de 10! E aí, meu amigo? Ficou sem arma? O que? Deixa lá, deixa lá. Quero ver o Victor morrendo com o Jabu. Ele já se curou? Ele tá uma foda. E aí, a gente tinha conseguido virar o jogo. A galera resolveu morrer de uma vez só agora, irmão. Eu tô assim? Apenas 5! Apenas 20! Apenas 20! Eita porra! Ai! Jabu, o negócio aqui foi baixo. Aqui na mão? Tem um melhor da porra aqui, hein? Eu não sei vocês, mas eu queria brigar não, Vi. Acabou a guerra, porra. Não peço da moeda. Aqui eu ganhei, não sei vocês. Eu vou aproveitar, vou até agradecer, bem menino. A gente tava virando. Só que o Victor matou quantos aí dos aliados? Oi, burano. A guerra sempre tem baixo em todos os lados, né? O problema é que o seu lado tem sempre mais baixo, né? Não, mas sair é tranquilo demais. Tô entendendo.